DJ! É uma honra fazer parte aqui desse núcleo, desse programa, desse projeto maravilhoso. Te agradeço muito esse trabalho que a gente faz junto, porque o DJ dá o tom, né? Da energia, porque eu sou uma mulher movida à música, então a música me dá o tom, sabe? Aqui eu me sinto igual numa festa. Realmente isso aqui é uma festa. É uma festa. Porque aquela transmissão de energia, né? Sim. Da gente com o público, e a gente faz essa transação de energia com o povo de casa, com os nossos telespectadores. E pra mim, cara, é emocionante isso. São quantos anos já, DJ? Oito anos. Oito anos. Eu quero agradecer, viu, DJ? Eu quero também todos os DJs que passaram aqui pelo palco do nosso programa. Claudinho Polari, Henrique Carvalho, todos vocês fazem parte da história do nosso programa. É isso aí. E sobe, sobe, DJ! DJ! E vai chegar ao meio-dia sim, o salto, mão pro alto, mão pro alto.